Grupos paramilitares do Oriente Médio se articulam contra os ataques de Israel em Gaza. Enquanto isso, países que não estão diretamente envolvidos no conflito trocam ameaças. E cresce o temor de que o confronto se espalhe. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 25 de outubro de 2023, dia em que lideranças de três grupos extremistas se reuniram em Beirute, capital do Líbano. Representantes do Hamas, da Jihad Islâmica e do Hezbollah se encontraram para discutir o que sua aliança pode fazer para alcançar uma vitória contra Israel no conflito na faixa de Gaza. O Hamas atacou Israel em 7 de outubro, deixando cerca de 1.400 mortos e fazendo cerca de 200 pessoas reféns. Israel disse que estava em guerra contra o grupo palestino e respondeu bombardeando a faixa de Gaza diariamente desde então, matando mais de 5.700 pessoas e impondo um cerco total ao território, bloqueando a entrada de itens essenciais como água, eletricidade, comida e combustível. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu varrer o Hamas. O nome Hamas é um movimento de resistências que foi fundado em 1980 e fada, que foi um levante israelense da Cisjordânia. O grupo tem em orientação sul o objetivo principal de criar um plano no território onde hoje se tornou o maior dos grupos nos territórios palestinos. Tem entre a faixa de Gaza e as propósitos iniciais de implementar a luta armada e programas de bem-estar social para os palestinos. Em meados dos anos 2000, o Hamas também passou a se envolver na política. Em 2006, o grupo teve uma vitória esmagadora nas eleições em Gaza e, desde então, governa o território. A consolidação do poder do Hamas no local levou Israel a intensificar bloqueios e fazer mais campanhas militares na região. Assim como Hamas, a jihad islâmica, que participou do encontro para discutir o conflito com Israel, tem operações na faixa de Gaza, mas também atua na Cisjordânia, no Líbano e na Síria. É uma organização paramilitar fundada em 1981. O objetivo da organização é estabelecer um Estado palestino por meio da jihad, que é o uso de ataques terroristas para impor uma doutrina religiosa. Para isso, o grupo se concentra na atuação militar contra Israel e rejeita qualquer solução negociada com israelenses. A organização tem um conselho de liderança, um conselho político e um conselho militar, além de um braço armado. Não são claras a composição e o real tamanho da organização. A jihad islâmica tem uma relação de aliança e crítica ao Hamas. As duas organizações formaram, em 2017, a Sala de Operações Conjunta, que reúne líderes militares dos dois grupos para realizar ações. Já o Hezbollah, o outro grupo que participou da reunião desta quarta, é uma organização libanesa-islâmica de orientação xiita criada em 1982 para resistir às forças israelenses que tinham invadido o país. O nome Hezbollah significa Partido de Alá em árabe. A organização tem um braço militar e outro político, que congrega correntes de direita e de esquerda com foco no nacionalismo islâmico. O Hezbollah exerce influência no Líbano, com assentos no parlamento e no governo. O grupo também opera serviços sociais, como escolas e hospitais, e tem um canal de televisão, o Almanar. O Hezbollah atua militarmente na Síria e no Iraque, ao lado das forças de segurança desses estados, e também no Iêmen, ao lado dos rebeldes. Nas guerras Síria e Iemenita, o grupo se opõe à Arábia Saudita e às forças ocidentais. O Hezbollah é o ator não estatal mais fortemente armado do mundo. O grupo, que apoia o Hamas, tem um arsenal composto por tanques, drones e foguetes de longo alcance, mísseis balísticos, sistemas antiaéreos e antitanques, além de ter entre 60 mil e 100 mil combatentes. Hamas, Jihad Islâmica e Hezbollah são aliados do Irã, que fornece apoio logístico, econômico e ideológico para eles. O país, aliás, formou uma aliança chamada de Eixo de Resistência, que também é composta por Síria, pelos Hutis, que é um grupo rebelde do Iêmen, além de milícias de Iraque, Afeganistão e Paquistão. O Eixo de Resistência se caracteriza por ser contra Estados Unidos e Israel. A grande maioria desses grupos que compõem o Eixo de Resistência surgiu de críticas às realidades políticas dos seus países, que, na maioria dos casos, vivem em crise permanente. Todos eles têm orientação chiíta, com exceção do Hamas, que é sunita. O Irã negou acusações de que teria participado dos ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, mas elogiou a ofensiva do grupo. Desde então, o país tem se envolvido em conversas com líderes do Hamas sobre como impedir os ataques israelenses à Gaza. Esses grupos, esse eixo de resistência, não têm conexão com a Autoridade Palestina, que foi criada originalmente para ser um governo transitório, mas se mantém até hoje no poder na Cisjordânia, região onde também existem assentamentos de Israel. A Autoridade Palestina não tem controle sobre a faixa de Gaza, que é o local que vem sendo bombardeado por Israel porque é controlado pelo Hamas. A Autoridade Palestina é hoje controlada pela Fatah, outra organização política e militar que rivaliza com o Hamas. A Fatah tem perdido legitimidade e muitos palestinos veem um órgão como incapaz de conter a violência na região. Desde que o Hamas atacou Israel, operações militares israelenses deixaram dezenas de pessoas mortas na Cisjordânia. Mas são operações que ocorrem em uma escala muito menor do que as que acontecem em Gaza. As forças de defesa de Israel atacaram bases militares do exército da Síria na terça-feira. Pelo menos oito soldados sírios morreram, segundo a mídia estatal do país. O governo israelense diz que os ataques são uma resposta a foguetes sírios disparados contra civis de Israel nas colinas de Golã. No domingo, ataques israelenses interromperam os serviços nos dois principais aeroportos da Síria, de Damasco e de Alepo. A ofensiva entre Israel e Síria não é uma novidade. Os dois disputam as colinas de Golã, que eram parte da Síria até serem ocupadas por israelenses em 1967, na Guerra dos Seis Dias. A anexação a Israel aconteceu na década de 80, mas a medida nunca foi reconhecida pela ONU. Além disso, durante mais de dez anos de guerra civil na Síria, Israel lançou centenas de ataques aéreos contra o vizinho, visando principalmente combatentes do Hezbollah e outras forças apoiadas pelo Irã. As investidas dos dois países, no entanto, aumentaram desde 7 de outubro. A Síria é outro país que faz parte do eixo de resistência. O Irã apoia o governo de Bashar al-Assad. O apoio iraniano e do Hezbollah foram essenciais para a manutenção de Assad no poder. O Hezbollah é outro grupo que intensificou os ataques às tropas israelenses desde 7 de outubro. Trocas de tiros na fronteira entre Israel e Líbano ocorrem diariamente. Segundo o grupo, cerca de 40 combatentes foram mortos desde o início do conflito. O António Guterres, secretário-geral da ONU, disse em reunião do Conselho de Segurança que a situação no Oriente Médio está cada vez mais terrível, que as tensões ameaçam transbordar e a guerra em Gaza corre o risco de se espalhar por toda a região, como a gente escuta agora. Em entrevista a jornalistas, em 15 de outubro, o ministro das Relações Exteriores do Irã, o Amir Abdullayan, fez ameaças aos Estados Unidos, dizendo que se os americanos e Israel não cessarem o genocídio em Gaza, a região vai ficar fora de controle. O ministro cita aí o grande aliado de Israel, os Estados Unidos, que há décadas mantém auxílios financeiros e militares para o país e que devolveu as ameaças do Irã na terça-feira, na mesma reunião do Conselho de Segurança em que o Guterres alertou para uma expansão do conflito. Se o Irã ou suas proxias ataquem o pessoal do U.S. em qualquer lugar, não faça erro. Nós vamos defender nosso povo, nós vamos defender nossa segurança, rapidamente e decisivamente. Você ouviu aí o Antony Blinken na sede da ONU em Nova Iorque. O secretário de Estado dos Estados Unidos está dizendo que o governo Joe Biden não pretende atacar o Irã, mas que se o país do Oriente Médio ou seus representantes atacarem americanos em qualquer lugar, os Estados Unidos vão contra-atacar de forma rápida e decisiva. São muitas ameaças de muitas autoridades, mas pesquisadores de relações internacionais dizem que apesar das falas de Irã e Estados Unidos advertirem que o conflito pode ganhar novos frontes de batalha, os dois países têm motivos para evitar que isso aconteça. Existe uma possibilidade do confronto ir para o norte de Israel, no Líbano, a sede do Hezbollah. Mas pesquisadores de relações internacionais afirmam que existe pouco interesse das forças israelenses e americanas para atravar uma guerra contra o grupo, já que o Hezbollah é muito mais poderoso militarmente do que o Hamas. As ameaças iranianas foram consideradas uma postura política por alguns analistas, que dizem que existem razões para crer que o Irã vai ser cauteloso em entrar numa guerra. Isso porque os líderes do país estão mais preocupados com a crise econômica e com a perda de legitimidade interna para arriscar um conflito direto com os Estados Unidos. Logo antes de 7 de outubro, aliás, os iranianos e americanos celebraram um raro acordo de troca de prisioneiros. O interesse do Irã, segundo pesquisadores, pode ser muito mais travar uma guerra por procuração, ou seja, usar terceiros como intermediários. Nessa estratégia, o Irã pode preferir usar os grupos do eixo da resistência contra Israel, como Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica, para enfraquecer o poder daquele Estado sem se meter diretamente no conflito. Autoridades americanas têm afirmado que não podem descartar que o Irã escolha se envolver diretamente de alguma forma. Esse é o cenário mais preocupante, segundo analistas. A intervenção direta do Irã, que não iria arrastar só grupos paramilitares para o conflito, mas também outros países, como a Síria e os Estados Unidos. O governo Lula enviou ao Congresso, na terça-feira, um projeto de lei que propõe mudanças no novo ensino médio, criado em 2017 pelo então presidente Michel Temer e alvo de críticas de professores, estudantes e pesquisadores. A Isadora Rupa escreveu sobre o tema. Isadora, por que o novo ensino médio era criticado? Os dois principais pontos de crítica eram o teto da carga horária para disciplinas obrigatórias, que diminuiu o número de aulas de língua portuguesa, matemática, ciências humanas e da natureza, e os itinerários formativos. A proposta desses itinerários era positiva, possibilitar ao estudante que ele escolhesse parte das disciplinas conforme seu interesse pessoal ou vocação. O problema é que o projeto colocava um espectro muito amplo e as redes tinham autonomia para definir o que ofertar. Então havia a possibilidade de oferecer basicamente qualquer disciplina. Quando as redes começaram a implementar essas disciplinas em 2022, as críticas vieram principalmente dos estudantes e dos pais que consideraram os temas aleatórios. Eles também reclamavam da redução da carga horária da formação básica, o que na visão deles prejudicava a preparação para o Enem, por exemplo. Por causa da pressão para revogação total do novo ensino médio, o governo Lula suspendeu em abril a implementação para voltar a debater a proposta com os setores da sociedade civil, entidades educacionais e estudantes. Isadora, quais são as principais mudanças propostas pelo governo Lula? Uma delas é a carga horária para a formação básica. Ao invés das 1.800 horas atuais para os três anos de ensino médio, o projeto aumenta a carga horária das disciplinas obrigatórias para 2.400 horas e deixa 600 para as optativas. A exceção é para estudantes que fazem o ensino médio combinado com o técnico. Neste caso, as disciplinas obrigatórias caem para 2.100 horas no mínimo. A proposta do governo também retoma a obrigatoriedade do ensino de língua espanhola durante os três anos do ensino médio. No projeto de 2017, do governo Temer, a disciplina era optativa. A nova proposta da gestão Lula revoga os itinerários formativos e introduz os percursos de aprofundamento, com quatro arranjos interdisciplinares que contemplam ao menos três áreas do conhecimento. Cada escola deve ofertar no mínimo dois percursos. Segundo o texto do projeto de lei, eles devem considerar na oferta ênfases em matemática, linguagem, ciências da natureza e ciências humanas e também a relevância para o contexto local. O projeto prevê ainda a construção de parâmetros nacionais para a organização desses percursos e as redes vão definir em conjunto com o MEC quais componentes curriculares devem ser priorizados. O governo também veta a possibilidade de educação à distância para disciplinas da formação geral básica e propõe a regulamentação da oferta de EAD em contextos específicos nos percursos de aprofundamento. Mas, por enquanto, nada muda. O texto precisa passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para valer. O texto da Isadora você lê no nexusjornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o jornal produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Tem um desconto especial por tempo limitado de 60% para assinaturas com o Google. Do envolvimento de atores externos no conflito no Oriente Médio ao projeto de lei que muda o novo ensino médio, Durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Eleni Pellegrini, edição de texto de Susana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, participação de Isadora Rupi e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã! E aí